Eita, a mulher tá batendo em mim velho Toma, toma Eita, a marinha da penha Toma Toma Ai Toma, toma Toma, mata Mata, mata, ó Dá pra chutar as galinhas Eita Eu vou ajeitar as galinhas Meu Deus Vai no cavalinho Vai 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 E vai no cavalinho Vai 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 E vai no cavalinho Com combo combo GGG easy Opa Nossa Vem 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 pro fight Opa Ai meu Deus, me derrubou Opa Tá vendo o carro? Tô vendo, tô vendo Tem dois, tem dois Tá vendo que ele tá aí né Não, ele tá aqui, tá aqui Tem que falar no olho dele Tá no olho dele Mas eu não tem olho Ah não, tem sentença, eu tô vendo o olho dele Tô olhando o olho dele Tem que dizer que eu te amei, te esclorei E eu não sou puta criança Fala foda e comecei a esmurrar ele Ó, que nem agora Não quero saber O farol só vai ajudar a tumbar Tumbar Tô, 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 tô É o passinho do farol Tô, tô, tô É o passinho do farol Eita Eu sou um demônio Ai meu Deus, tá eixo o preto, o preto Eu tô correndo, tô correndo, correndo Eita, a mulher tá batendo em mim velho Toma, toma Eita, a marinha da penha Toma Ai Ó Vai ó Eita pô, galinha bateu em mim Isso aqui é uma galinha? Toma galinha Não, ó, eu matei sua galinha Agora eu vou matar o galinheiro Eita, agora não é Eita pô, que que isso aqui é um porco Meu Deus Oh, não mata minha parente não Meu Deus, eu tô Tô, 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 tô no zoológico Eu acho velho Ih, a galinha tá, a galinha tá morta velho Pá Caraca, eu vou morrer, vou morrer Vai, 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 vai Pula Ih, não dá pra pular não velho Agora, 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 vai, vai Toma Nossa, cara Nossa Fiz o porco voar Morri Caraca, agora eu posso atirar nas galinhas Uma arma aqui E eu sou mesmo, né Porque eu tô errando Aí agora eu não carrega aqui com chumbinho, né Carrega aquelas arminhas de chumbinho, ó Pá, matou Pá, matou Não, senhor Você não fez isso, né Não, você soltou a galinha Galinha não morre, ela é tipo Não Caraca de novo Vai, vai, vai lá Vai lá, vai lá Vai lá, filhão Que isso, velho Um bicho, sei lá Parece uns Florango Dango com os macacos Com cachorro Eita, pô Eita, eita, eita Eita, eita Oranchorro Jogou uma granada nele Toma a granada de caveira, moleque Bora minha arma Ah não, agora eu vou no pé então Vai, aqui é Neymar Passou Neymar é igual Porco tá de volta Oh my god Vai, vem, vem Chega perto, vai Calma, atira, ó Tira, tira 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 na cara Que aí, amigo? Não, vai na mão mesmo Vai, vem, vem, vem na mão Vai o Tony Ramos do passado Cara, foi igualzinho o Tony Ramos E você vai matar o... Vai o passarinho Galinha pitadinha Aqui é o baguio é tipo... Alemanha versus Brasil Tá, 7 a 1 Eita Cadê, 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 cadê Achei, 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 achei Agora o baguio é lutar de novo Vai Veio Pra você icial Seca Co ativa Claro Seca Seca